Vem, vem, vem Cadê a mãozinha aqui, ó? Vem, Tio Ortinho Estou pronto Estou pronto Estou pronto Sempre pronto Estou realmente Subir sua tinta Estou deixando Viu para trás Todo meu céu Vem, Tio Ortinho Estou pronto Sempre pronto Estou realmente Subir sua tinta Estou deixando Viu para trás Todo meu céu Vem, Tio Ortinho Com tudo que sou Vem me usar Minha vida Minha vida Te dou E o meu coração Com o teu peito 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 Você me transformou Minha vida mudou Estou pronto Sempre, sempre pronto Sempre, pronto Totalmente subiço a ti Estou deixando Estou deixando Para trás Todo meu ser Eu entendo a ti Estou pronto Sempre, sempre pronto Sempre, sempre pronto Totalmente subiço a ti Estou deixando Estou deixando Para trás Todo meu ser Eu entendo a ti Eu vou ser aqui em cima Comigo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A luta vai passar Sou pronto Deus vai te usar Deus vai operar Você por te abençoar Deus vai te usar Sou pronto Deus vai operar Deus vai operar E vai sair Sou pronto Tudo que eu quero Tudo que eu quero Tudo que eu quero E muito preciso Pesquiso E sou E sou E fico a ti Te dou minha vida E o meu coração Te dou Te dou Te dou Te dou Te dou Eu estou pronto Sempre Santo Sempre Totalmente Estou deixando Estou deixando Para trás Todo meu ser Eu entendo a ti Aplauda ao Senhor Tchau minha gente Deus abençoe Até a próxima Ah, happy day Tá? Tchau Tchau Tchau